Olá, meu nome é Star e eu estou aqui com o Davi. Hoje nós vamos falar sobre Judô. Seu criador foi o japonês Jigoro Kappi, professor da Universidade de Tóquio, o ex-lutador de Jiu-Jitsu. Em 1822, cansado da violência daquela modalidade, ele eliminou os golpes mais agressivos e perigosos, dando essa arte no sentido espiritual e educativo. A luta usa o próprio corpo com alavanca para derrubar o adversário e imobilizando. O imigrante japonês Jigoro Kappi, Maeda Eukonge Koma, trouxe o esporte para o Brasil. Kinomo é o nome do roupão branco usado pelas judocas. Pode ser chamado também de judô-gil. As mulheres precisam usar uma camiseta por baixo.